E eu falo que eles já tem aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu lembro pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ, uma da nossa série de Pokémon, que vocês estão curtindo bastante, então vamos deixando seu like aí, que é muito importante mesmo, então deixa seu likezão aí, ó, todo mundo deixando o like pra série continuar aí, fechou? Mano, se você deixou seu like, comenta a hashtag like, se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve, e galera, comenta aí o nome do Pokémon que vocês mais gostam, fechou? Todo mundo comentando agora, que é importante, vai lá, desce aí nos comentários e comenta, fechou? Porque é o único lugar que dá pra comentar nos comentários, né, já manta, mas beleza, aproveita e segue no meu Instagram e no meu Twitter, que tá aqui na tela e tá na descrição, que é muito importante também vocês seguirem nas minhas redes sociais, pra vocês ficarem por dentro de tudo que esteja rolando no canal e tal, os heróis, então segue lá, e tamo junto, fechou, gente? Bom, galera, também se você for novo aqui no canal, tá conhecendo o canal agora, se inscreve aí, ativa o sininho, que é muito importante pra vocês não perderem nenhum vídeo, né, gente? Porque, né, perder o vídeo é meio complicado, e eu tô aqui, ó, o Mike tá no servidor, sabe como é que tá largado, gente? Eu tava falando com ele, ó, ele caiu e morreu, ele lag, é tensa, né, gente? Mas beleza, bom, pessoal, eu, o que que eu, mano, sério, eu tô quase saindo dessa vida, gente, na moral, mano, tá muito largado aqui, e tipo, não é meu PC aí, tá, gente? Ou seja, meu PC é, ó, tipo, ótimo, tipo, de boa, tá ligado? É questão de lag da vida por causa desses apricornos, muita gente tá plantando apricornos, né, meu Deus, essa gente tá bom, tá ligado? Tá bom, tá ligado? Bom, pessoal, então vamos lá, vamos pro nosso cantinho dos inscritos aqui, pra quem não sabe, pra você aparecer nesse cantinho dos inscritos, vocês vão mandar um desenho, é, ou uma pixel art, ou qualquer coisa relacionada à série, no meu Twitter ou no meu Instagram, vocês mandam um like, eu vou tá colocando aqui na série, então, mano, pode ser qualquer coisa, manda lá, vai, vai, todo mundo mandando aqui, mano, aproveita, porque E pouco bagulho pra, pra colocar aqui, então, mano, vocês vão, é, mandando de vocês, tá, ok? Então, deixa eu vir aqui, é, lembra, ligado, aqui, ontem saiu, liga, vocês vão usar no canal, se vocês não viram, tá aí, mano, passa lá, mano, no episódio, fechou, também teve Dragon Block, e hoje à noite também vai ter uma série nova, mano, meu Deus do céu, hoje tem série nova, gente, então, Todo mundo, fiquem ligados aí no canal, que tem série nova, com vários youtubers, mano, muito youtuber mesmo, sério, muita gente nova aí, que vocês, eu acho, provavelmente, muitos de vocês não conhecem, mas, mano, sério, vai ser muito da hora a série, mano, eu conto com a por de vocês, Uou, a por que vocês não liga, vocês vão usar, eu conto com a por de vocês lá, uma série de modpack, tá, gente, então, não vai ser chato, tá, vai ser uma série da hora, que eu espero que vocês curtam, tá? Vou pegar aqui o nome do inscrito de hoje, bom, gente, o inscrito de hoje é o JP Anderson, tá, e olha só o desenho que ele fez, mano, ele fez o nosso, é, Pablo Vittar junto com a nossa Anitta, mano, meu Deus do céu, mano, eu tive na sua cara, tá ligado, meu Deus do céu, mano, muito obrigado a você que você mandou o seu desenho aí, se você quer mandar o seu desenho, gente, manda aí nas minhas redes sociais, que é importante pra vocês aparecerem aqui também, tá, ok? Bom, pessoal, o que é que a gente vai fazer nesse episódio, mano, o que é que a gente vai fazer, mano, nós vamos, vamos, mano, eu vi alguma coisa passando aqui, eu jurava que eu vi um pássaro gigante passando aqui, mas beleza, eu posso tá vendo coisa, posso, mas beleza, eu vou pegar esse baúzinho aqui, porque a minha necessidade tá pra ter, gente, hoje, então, né, eu vou pegar esse baú aqui e vou dropar ele aqui, vou colocar ele aqui de novo, tá, porque eu não lembrei que tinha itens assim, Então, é, eu só queria que ele viesse pra meu inventário, né, que é pelo menos isso, tá, cadê, baú, baú, aqui, mano, aí eu dropei, sério isso, mano, sério que eu trouxe, só foi uma ser meia hora, eu pego no baú e eu dropei o baú, isso aqui não posso dropar não, peraí, boa, aqui, aí, baú, pronto, agora o baú vem pra cá, ó, tudinho que tava no baú, volta pro baú, porque o lugar de vocês é no baú, e até madeira também, vai bom também, E vai pra cá, boa, é isso, isso, ó, falando em comida, lembra que eu coloquei deixa de comida aqui, né, beleza, eu vou dropar isso aqui, e eu vou pegar, aqui não, aqui não, aqui não, 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 não tem, ou, 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 me roubarem, hein, ah, não, tá certo, tá certo, tem comida aqui que eu me preparei, tá, gente, o que a gente vai fazer nesse episódio? Eu sei que você vai ver no título Que nesse episódio A gente vai dar uma mudada A gente não vai focar tanto no Pixelmon A gente vai dar um o que? Um presente, gente Olha, isso só não me dá no deserto Tá, mas a gente vai dar um presente pro Cássio Sim, gente O Cássio lá do outro time e tal Mas pra ficar esse bagulho Tipo, ah, o outro time e tal Eu vou dar um presente pro Cássio Vou dar uma moral Vou dar um presente pro português Meu Deus do céu, tá O que que eu vou dar pro Cássio, gente? Eu vou dar Alguma coisa Eu vou dar uma desses bagulho aqui Porque eu tô vendo que ele também tá focando Em Mega Evolui seus Pokémons Eu não sei se tem algum tipo desses Pokémons Mas eu vou dar de presente um desses Depois, qualquer coisa, se a gente precisar A gente pega outros Mata outros Outros Boss aí E recupera, tá, gente? Eu sei que pode Eu não sei se tem algum deles aqui Que pode me ajudar Eu vou dar esses aqui Pra o Cássio Isso aqui, tá Eu vou dar esse que eu dou aqui Eu vou dar o que também pro Cássio Deixa eu ver Tem as tem, né, gente? Que eu nem uso, tá? Eu vou dar esse STM também É por causa Não sei se ele vai usar Mas, mas, pera Não, esse STM eu não vou dar não Porque, né Vai ter um pouco Comenta aí, gente Pra que saber essas duas STMzinha aí Pra que Pokémon eu coloque Se é bom pra usar E tal Isso não, né? Isso aqui é meio O Adson de Velho Crys Tá Deixa eu ver Ele diz Não sei pra que serve Ah, eu vou dar uma expulsão assim A ele Pra recuperar o Pokémon dele Deixa eu ver Que eu posso dar mais Pro Português Pro Português Pro Caviano Meu Pro Caviano Tá Deixa eu ver Tá Tem Eu vou dar uma gema noturna aí Não sei pra que serve Mas, beleza E tá bom Tá bom pro Caviano Sério Tá bom, Caviano Tá bom É muita coisa Pra uma pessoa só O cara tá ligado Tem mais pão aqui Que eu nem sabia Tá GG Vamos lá pra casa do Caviano Pra casa do Português Deixa eu apertar aqui A tecla Pra mostrar os bagulhos Aqui, ó Caviano Tá Deixa eu ativar aqui Agora já tá habilitado Agora simbora Tá ligado Vamos pegar aqui Nosso táxi Ih, mano Simbora Vamos lá Ô filho Cadê ele Aê Mulher com doido Bora aqui Bora É pra Pra lá É pra lá A do Caviano Eu tô Na moral Eu spawno o lendário Mas eu não vou Atrair o lendário Sério Eu não quero Atrair o lendário Porque eu tô Traumatizado com o lendário Dos dois Que eu encontrei Eu matei Então Eu tô meio Aqui, né Traumatizado Assim eu sou assassino Gente Mas tem um baú aqui Do nada Ué Por que tem um baú Aqui no meio Do nada Aqui não tem nada Tá Não tem nada Beleza Deixa eu ver Tá descendo aqui Tá Tem um Pokémon que eu tô vendo Não quero nem saber Tá Dane-se Eu vou Manter meu foco Vamos fazer nosso foco Aqui Que é dar um presente Pro caseano Meu Pro caseano Pro caseano Meu Português Para tudo E beleza Tavam chegando Na fila do caso E galera Se você não deixou seu like Ainda deixa aí O like É importante Menino E mano Se você curte Dragon Ball Saiu a série Dragon Block Segundo episódio De Dragon Block Aqui no canal O YouTube O YouTube Ontem tava muito bugado Gente Então se você Confere lá Tá O episódio De Dragon Block Se no canal Se você não curte Dragon Block Vai lá Dá um like Pra apoiar A gente Fechou Tá Chegamos aqui Ó Decolei Mano Decolei Colei É aqui a casa do caso É meio estranho Falar a casa do caso Tem Tem novas Os inscritos Tem Tem Não vou ler não Tá Não vou ler não Essa é a casa dele Deixa eu ver se é essa Eu acho que A canada do mão E essa aqui é do Que box É do que box É do que box Aqui ó Que box Sumiu Tá ligado Da série Tá Beleza Vou aqui na casa do caso E vamos deixar lá O presente pra ele E eu precisava de uma placa Pelo menos Né gente Tava dentro Esse caso Vai tá aqui Tá filho E é Eu vou precisar de madeira Né gente Pra fazer o baú E a plaquinha Porque né Eu esqueci que o baú Deu ruim lá pro baú O baú Tem que colocar lá no baú As coisas tudo no baú Porque o baú Vai lá no baú Tá ligado Tá Vamos pegar aqui Vamos quebrar Capitareta A madeira Porque não é doido Tá ligado Vamos ter minha marreta A gente Quem sabe Que mesmo é isso Vamos comentar aí Fechou Comenta aí Que acha que Mano Se você conhece Esse mesmo Da marreta Eu vou meter Minha marreta E só Bora galera Vamos que vamos Vamos pegar aqui Mais um pouco de madeira Beleza Deve tá Tá bom Vai gente É quantidade de madeirazinha aqui Irmã Se vocês querem mais episódios Assim Diferenciados Que Que isso Que isso É boss Mano Tu vai que não sei Mano Que que é isso É lendário Na moral Nossa Se for lendário Aí eu choro É boss É boss É boss Alguém Falou que é boss Tá Você vai jogar Pokéball Também Tá entalado Filho Não é boss Peraí Correr Ai Sai Fugir Não é boss É raro É boss Tá Vamos matar O Pidioto Não é Ah mas eu preciso É que era o lendário Mesmo O ego Da arte Mas não é Gente É lá Na cabeça Ele tem Dizendo que Ela é Brause Né Que dá Vai subir O Ata Frankson Bagulho é forte Gente Peraí 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 Mochila Peraí Pokéball Não Vai Aqui Vou dar Um desse Aqui Eu ia dar Pro caso Vamos dar Esse caso Tamo junto Que não há Dianidade Isso aqui Você não serve Eu vou dar Um bagulho Ó Caso Desculpa Mas não serve Eu tentei Entendeu Mano Esse Pokémon É forte Tá Deixa eu dar O Pabllo Vittar O Pabllo Vittar O cara que mata Lendário Mata Boy Então Filho Representa Né Filho Vai passar Mal Aí Esse Moleque Que bom Sai Véi Os caras Querem morrer Pra mim Meu Deus Sai Daqui Tá Aqui Ó Tá Aqui Esses bagulho Que eu quero Tá Deixa eu dropar Isso Daqui Olha Ô Louco Temos com o bagulho Da Hélio Da Art Aqui Da O Bag É O Beio Tem Outro bagulho Aqui Gente Cadê Aqui Tem Outro bagulho Aqui Gente Que É Um Snokeball Você Não sei Comenta A gente Pra que Você Para Pra Colocar Aqui Né Realmente Dá Pra Colocar Nesse Mas Fala Aí Para Que Pokémons Eu Usa Snokeball Aí E Vamos Agora Dar O Presente Lá Pro Nosso Amigo Casio Que Herói Deixa eu Tomar Aquele Filé De Porco Tá Ligado Aquele Bacon E Vamos Lá Pra Casinha Do Casiano Eu Bem Que Poderia Pegar As Madeira Do Tá 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 Crise Aqui Tá Então Eu Vou Pegar Carmadeirinha E Tal E É Nós Tamo Juntos Sempre Tá Ligado O Cara Dá Pra Ligar Leva Até As Madeiras Beleza Deixa eu Só Dropar Aqui Pra Colocar Aqui Beleza Vamos Fazer Aqui O Baú Suave No No Drop Aqui Né Que Né Beleza E Vamos Fazer Nossa Placa Zinha Aqui Um Sticks Vamos Colocar Aqui E Xabrales Beleza Dropa Ali Suave Dropa Novo Dropa É Tudo Aqui Não Tem Condições Não Meu Inventário Tá Mais Cheio Que Minha Vida Né Beleza Vamos Aqui E Vamos Colocar A Plaquinha Aqui Gente Aqui Ó Presente Presente Do JNC Seja Vou Colocar Aqui Realmente Se eu Tivesse Ah Dando Se Vou Colocar Aqui Isso Aqui Vou Colocar Esse Daqui Vou Colocar Isso Aqui Porque Eu Não Sei Porque Não Sei Vou Dar Um Diamante Por Caso E Vai Que Ver Sei Lá Vou Dar Esse Bagulho Aqui Essa Gema Que Não Sei Pra Que Serve Tem Essa Gema Noturna Também Mas Eu Quero Essa Noturna Não Colocar Aqui Essas Quatro E Vamos Colocar Aqui Ultra Balls Pro Casio Combinou Combinou Bagulho Aqui E GG Tá Aí Nosso Presente Pro Casio Espero Que O Casio Curta Eu Não Sei Se Vai Ajudar Ele Mas Tá Aí Casio Valeu Tamo Junto Para To Easy E É Nóis Galera Espero A gente Gostou Esse Vídeo Mano Deixa Se Não Deixou Ainda Se Inscreve Aqui No Canal Que É Muito Importante E É Isso Galera Valeu Valeu Fui